Música Mas a noite de terça-feira, dia 17 de maio, dia 17 de maio, meu aniversário, cara, 44.6, puta, né? Olha aqui, para você ter noção de número, nem lá quantos mil programas, já fiz aqui na Vale TV, canal 14 da NET, meu amigo Isur, infelizmente não está participando aqui hoje, mas te deixo um abraço. Para Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha, Novo Hamburgo, Campo Bom, tua cidade, né? Campo Bom. Campo Bom, tua cidade e também esse pelo canal 14 da NET. Depois para Campo, para Sapiranga, para São Leopoldo, no canal 6. Depois pelas redes sociais, seja lá por onde tu possa estar assistindo esse programa pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube. Um abraço para vocês aqui, já vai deixando teu comentário aqui embaixo. Cara, hoje eu recebo, câmera 2, um cara que a gente está um tempão conversando já pelo Instagram, né? Wesley Salles. Olha aqui o projeto do cara. É o projeto Além dos Muros, apresenta o grito de quem nunca teve voz. Um dia... Um dia o jogo vira. O jogo vira. Cara, boa noite, prazer te receber aqui. E a história é mais bacana, né? Como que tu chegou até aqui o programa? Cara, cheguei graças ao exemplo que a gente tem, né? O meu pai, que ele é Uber, né? Trabalha há mais de 5, 6 anos como Uber. Ele tem uma plaquinha no carro dele, conheço o trabalho do meu filho. Bah, muito legal isso, cara. E o Isur estava nesse carro e já... Ele falou pra mim, bah, ô meu, mandou o Instagram, né? Ô meu, temos que levar esse cara no programa, muito massa, não sei o quê. Então, cara, que legal, parabéns, teu pai é o... Seu Rock, Rock Salles. Seu Rock Salles. Pá, tinha que estar aqui, seu Rock. Seu Rock tinha que vir. Ia fazer uma participação especial aqui no programa, mas parabéns principalmente pelo senhor acreditar no sonho do teu filho, no projeto dele. Muitas vezes os pais não acreditam no sonho dos filhos, né? E querem viver o que os filhos vivem, vivam os seus sonhos, né? Mas... Eu chorei aqui agora. É, cara? Ah. Não, é que o pai, ele... Ele sempre fica, pá, mas será que o pessoal tá assistindo? Será que tá vendo? Eu pergunto, e aí gostou e tal. E isso aqui é a prova de que o que ele tá fazendo tá me ajudando demais. Tá dando resultado, né, cara? Então, seu Rock, ó. É isso aí, cara. Parabéns por tu incentivar e que o Papai do Céu continue abençoando... Te amo, pai, de verdade. Te abençoando aí no trabalho e o teu filho. Cara, fala um pouquinho do teu trabalho. Isso que o teu pai tanto quer que as pessoas vejam, enxerguem, né? Fala um pouquinho sobre esse trabalho, cara. Dentro do projeto Além dos Muros, a gente surgiu lá em 2011, 15 anos, 13, 14 anos, por aí. A gente começou a fazer dentro das escolas, né, recreios culturais, atividades culturais. Que a gente acreditava que as aulas eram... É com hip-hop, isso. Com hip-hop. A gente acreditava que as aulas eram maçantes, era aquela aula que não atraía a gente lá pra dentro. E a gente começou a levar o hip-hop, o grafite, as batalhas de rima. E aí, de um tempo pra cá, a gente começou, ó, isso aqui a gente precisa levar muito a sério isso. Que escola é isso? Fernando Ferrari. Escola Fernando Ferrari. Inclusive, nessa mesma época, surgiu a Arena Ferrari, que aí potencializou diversos talentos da escola, né? A gente levou pra todas as escolas... A próxima escola também que deixou vocês entrar com esse projeto, né? O Sr. Paulinho, o Sr. Jefferson, todo mundo que sempre ajudou a gente lá. Aí a gente começou a ir pra cidade. Saiu da escola e vamos deixar um caráter um pouquinho, né? A gente formou um movimento hip-hop forte lá em Campo Bom. Lá em Campo Bom, ali em Campo Bom. Aqui em Campo Bom do ladinho. E começamos a fazer batalhas de rap nas ruas, nos bairros da cidade. Batalhas de rap, oficinas, sarau, muita poesia. E eu conheci a psicóloga Marjorie, que ela trabalha na casa, lá em Novo Hamburgo. Sim. Aí agora vai bater essa questão da localização. Lá em Novo Hamburgo. Lá em Campo Bom. Lá em Campo Bom. Mas tudo bem, tá bom. Vai bater essa questão da... O cara que tá assistindo lá em Campo Bom, você vê lá onde for, né? Aí a gente falou, cara, vamos levar o hip-hop lá pra dentro. Eles tinham um concurso na época. Era um concurso da melhor música. Iam ganhar algum passeio, alguma coisa do tipo. E eu cheguei lá dentro sem saber o que eu ia fazer. Porque quando eu cheguei lá, eu falei, qual que é a tua metodologia de ensino? O que é que tu vai fazer? Eu não sabia o que era metodologia. Não sabia. A Marjorie, não. Calma. Fica tranquilo. A gente vai fazer dar certo. E eu cheguei lá e eles... Era engraçado porque as letras deles eram, eu tô com a minha moto. E eu tô com a minha pentão na cintura. É outra realidade, né, cara? Outro universo. Da diferença do mundo deles, né? Outro universo. E eu não sabia como que eu ia inserir o hip-hop nessa vivência deles. Aí eu comecei a conversar com eles, entendi. Cara, o hip-hop é o que tu vive, cara. Mas as tuas letras estão condizendo com isso? Cadê tua moto? Cadê teu pentão? Onde é que tá a tua novinha que tu tanto fala nas músicas? Eles começaram a se pensar. Ué, tá aí a tua mãe. Vem te visitar aqui todo dia? Vem te visitar a tua família? Começou a trocar uma ideia da realidade, da real realidade, né? Isso. Da realidade que eles estavam passando lá dentro. Cara, aqui tu pode estudar, tu pode mudar a tua vida, tu pode aprender a tocar um violão. Tu pode aprender... Eles tinham curso de costura, né? Diversos cursos lá. Então, quando a gente conseguiu chegar no primeiro mês de projeto, eu notei que as letras deles estavam mudando. Sim. Daí eu falei, cara, a gente precisa mostrar pra eles que eles são poetas. Tá dando resultado já ao trabalho. Tá dando resultado. Então a gente conseguiu fazer isso. E quando a gente fechou o livro, na minha ideia era pra ser um livro, pô, capa grossa, bonito e tal, mas também não era a nossa realidade. Exatamente. Não é a realidade de um jovem de periferia pegar um livro e... Não, mano. A gente tem que fazer algo de bolso. O pessoal vai pegar, vai ler, vai entender, vai ser rápido. Uma leitura fácil, né? Porque a gente preza muito por isso, de ser algo acessível pro nosso público. E a gente já conseguiu ir pra Cruz Alta com ele, na Feira do Livro, na Cruz Alta. Como é que nasceu o projeto? Como é que ele chegou aqui? Como é que ele chegou nessa parte física aqui? Todo artista independente, ele entende como funciona esse processo, né? De tu querer aprender a fazer alguma coisa, tu querer saber como funciona. Tu vê que quem tem os meios não é tão acessível assim, né? Pra ir pra uma editora, pra ir pra... Aí eu comecei a chamar minhas amigas professoras, né? Que a gente já tinha muito tempo de projeto nas escolas. Eu mandava o PDF pra elas, ó, lê aí o que vocês acham. Tô pensando em fazer um livro. Até professora Natália, professora Tere, que sempre nos apoiaram, né? Mandava pra elas, tá, mas como que tu vai fazer isso? Não sei, eu vou aprender. Aí o primeiro esboço, eu fiz a impressão toda em casa. Fiz os xerox lá? Fiz os xerox, dobrei, tá, o que que eu preciso pra essa folha ficar assim? O que que eu preciso pra ficar assado? E foi que chegou nisso daí, chegou com a nossa cara. Com a cara do movimento hip-hop, né? As ilustrações. A gente conseguiu dar esse caráter pro livro, pra ser algo muito do movimento hip-hop. Tô lendo aqui, cara. Tem várias tuas aqui, né? E também tem da galerinha aqui. A gente juntou o pessoal... Quando a gente não podia botar o nome deles, né? A gente bota as iniciais, a idade... Eu canto pra espantar a tristeza. Direto do coração, com amor e pureza. Eu não preciso ter fama para poder ter fé. L.S.C. 18 anos, Novo Hamburgo. Isso aí. Santo Afonso. Aí tem várias aqui, cara. Bacana aí. Como é que o cara faz pra adquirir isso aqui? No nosso Instagram. No Instagram do Além dos Muros ali, a gente... Procura aí, então, já, enquanto a gente tá batendo papo. Além dos Muros. O Além dos Muros. Hã? É, o Além dos Muros. O Além dos Muros. Procura no Instagram, troca uma ideia. Ou o teu pessoal mesmo, né? O meu pessoal, Wesley Osales. Não tem erro aí. Isso, Wesley com W, né? Osales. Muito bom, cara. E daí a gente tá falando de um projeto Além dos Muros, que é um projeto de hip hop, né? Que o hip hop, pra quem não sabe, é um movimento, né? Que ali tem o grafite, tem o rap, né? Que é a música. Tem a dança, o DJ, né? O b-boy. O b-boy, que é o cara que dança ali e tal. Então, a gente já entrevistou vários projetos aqui de hip hop no programa. E a gente sabe que o hip hop tira muita gente da criminalidade. Ou simplesmente da, como se diz, um cara que não tá com perspectiva nenhuma ali, não tá cometendo nenhum crime, mas também não tá indo na escola, não tá indo... Não tem um norte. Não tem um norte, né? Não tem um norte na vida, sim. O hip hop, principalmente dentro da periferia, ele faz a diferença, né, Wesley? Eu tô enganado. Demais, demais, demais. Eu costumo dizer que o hip hop, ele não salva, ele tira vidas, né? Isso. Tira vidas da criminalidade, né? Pega esses jovens e mostra o caminho certo. Talvez ele não vai querer ser um artista pássico, um grafiteiro, né? Não vai querer, mas ele vai aprender aquilo, vai ter a disciplina. A gente, dentro do movimento hip hop, a gente fala que o quinto elemento, né? Além dos quatro, o DJ, o MC, o b-boy e o grafiteiro, tem o quinto, que é o conhecimento. Então, a partir do conhecimento, tu vai saber pra onde tu vai direcionar a tua vida. Vai se tornar um cidadão de bem, né? Vai aprender a escrever, né? Teve até uma situação que a gente deu um outro projeto social que a gente fez, o Repensão da Educação, que tinha um estudante lá do sétimo ano que não tinha jeito do cara escrever. Não tinha. Português, literatura, era zero, 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 zero. Não, não, não. Não queria aprender. Não queria, não queria. E aí, elas me chamaram e eu, cara, faz um rap sobre o Egito aí, vamos ver se tu é bom mesmo. Três páginas de rap. É. Três páginas. Eu falei, cara, tu escreveu um texto? Não, eu fiz um rap. Cara, é a mesma coisa. Não é. Uma poesia, um poema, uma música, é isso que tu tá fazendo. Ele tava focado na música ali. Ele tava focado no rap, só que ele não entendia que aquilo ali, aquele universo era muito maior do que aquela bolha que ele tava vivendo. Ele vai muito longe, né? Nossa, demais, demais. E esse Repensando Educação, cara, achei um nome bem bacana. Como nasceu ele e o que é o Repensando Educação? O Repensando Educação, ele surgiu da necessidade que a gente tinha de levar o hip hop pra a esfera educacional. A gente já tinha diversos projetos nos bairros e a gente pensou, cara, a gente precisa ir pra a gurizada que tá mais nova ainda, que tá chegando, né? Doze, treze anos, onze. E aí a gente conversou com as professoras, a professora de música, a Mayara Leal. Da escola? Da escola Borges Medeiros. Borges Medeiros, tá. Conversamos também com o pessoal da Coordenadoria de Cultura, Departamento de Cultura, na verdade. A Renata e o Daniel, que sempre foram parceiros da gente. Que legal, parabéns. A gente, é bom quando a gente chega com uma ideia e o pessoal... Segura então. O Marcelo tá dizendo que a gente tem que ir pro intervalo, quem chegou agora, tô aqui com o Wesley Salles. O cara é do grupo Além dos Muros, vamos falar assim, né? Que tem vários projetos entre eles, a gente já falou aqui no primeiro bloco, que é o Grito... De quem nunca teve voz. Daí tem embaixo aqui de novo, um dia o jogo vira. Um dia o jogo vira, acredite. Repensando a educação, a gente vai falar um pouquinho mais no segundo bloco, não troca de canal. É com muita satisfação que a Unimed Vale dos Sinos faz a entrega deste presente especial a você. É o novo hospital Unimed, referência em tecnologia, inovação e humanização. Uma estrutura toda conectada, com corpo clínico de alta qualidade, trazendo excelência ao atendimento hospitalar. Unimed Vale dos Sinos. Cuidar de você. Esse é o plano. Mas, ah, problema sem noção de volta, eu tô aqui com Wesley Salles, o cara aqui do Além dos Muros. Olha só esse livro, que depois tu vai saber como tu vai adquirir o teu livro. O Grito de Quem Nunca Teve Voz. Um dia o jogo vira. Tá aqui na minha mão. Vou mostrar ali, cara. Dei a galera não... Olha aqui, ó. O grito... É que não tem muita luz aqui pra galera ver, ó. O Grito de Quem Nunca Teve Voz. Cara, então pelo Instagram ali a gente consegue fazer um contato contigo pra ver como é que faz pra adquirir e tudo mais, né? A pessoa consegue, consegue sim. E a gente tá falando no final do primeiro bloco, que é aqui que foi o Marcelo vai querer mostrar aqui, ó. Ó. Mais pra cima? Aí, ó. Aí. A gente tá falando no primeiro bloco sobre... Bota aí, vamos ver. Aí, ó. Agora sim. Mas, ah, te mete os guri. Muito bom. Obrigado, velho. Sobre o Repensando Educação. Repensando Educação. Fala aí, cara. Então começou na escola lá que queriam levar o hip hop, um pouco mais de cultura do hip hop pra essa galerinha menor dentro da escola. Dentro da escola. A gente já tinha aprovado, né, o nosso movimento hip hop, a gente tinha aprovado a semana do hip hop em Campo Bom, né, diversos projetos voltados pro hip hop e a professora Maiara procurou a gente dizendo que queria trabalhar isso, né, que era uma vontade dela e que ela via essa oportunidade. E a gente sentou nas férias, ainda legal que o professor não tem férias, né? O professor, um salve pra todos os professores aí. O professor não tem férias, ela sentou lá com a gente e eu, cara, vamos fazer um festival. Não, a gente só quer oficina. Não, vamos fazer um festival pra mostrar que essas oficinas dão certo. Dão resultado. Dão resultado. Mostrar na prática, né? Então, a gente fez, eram pra ser seis meses de projeto, foi o ano letivo inteiro com o projeto, um projeto voluntário, eu fui lá como voluntário dentro da escola, né, todas as manhãs de segunda a sexta. Aí a gente, o que a gente fez? A gente fez a primeira etapa ensinando eles a história do hip hop. Como surgiu, como é uma rima, como faz uma rima. E a segunda etapa a gente fez pra eles desenvolverem a escrita. Participar mesmo. Participar mesmo. Era dois grupos por turma, deu 30 grupos de rap dentro da escola. Então, só se falava naquilo, no recreio, era batalha de rap. Os professores deviam me amar lá dentro. Sim. Imagina. Aí a gente conseguiu fazer, no final, um espetáculo com as apresentações deles. E dentro desse espetáculo, a gente tirou 15, as 15 melhores, e fez um CD. Infelizmente, eu não tenho CD pra te dar. Não, não faz mal. Mas eu vou conseguir. Mas que legal, cara. Tem que subir pro YouTube isso aí, cara. Tá no som de cloud. O YouTube não dá por causa dos direitos autorais das batidas. Ah, nos direitos, cara. Mas o som de cloud tá lá. Mas aí, o que mais me surpreendeu dentro desse projeto, é que a escola tinha um projeto de mídias. E aí, as crianças começavam a filmar as aulas. Eu, cara, vamos fazer um documentário disso. Vamos documentar. E aí, a gente conseguiu fazer o documentário que tá no YouTube, o documentário Repensando Educação. Então, tá lá no YouTube. São quatro episódios aí. Mais making of. Ó, bota aí. Procura aí já, hein. Mais questão de making of. Mais questão das apresentações deles. Levamos eles pra semana no making of. Quem produziu isso, cara? Todos os nossos, do Além dos Muros. Isso que eu ia destinar essa metade final do programa aqui, pra falar sobre o teu projeto pessoal também, de música, né? Que é o grupo Além dos Muros, que além de todos esses projetos aí que o grupo já fez, tem a parte musical mesmo, né? Da parte comercial, vamos dizer assim, do teu trabalho, né? Que é o teu trabalho que tu quer... Eu tava vendo aqui, cara, bem bacana. Tem um chaveirinho aqui que o cara bate o QR Code aqui. Um vai pro YouTube e o outro vai pro Spotify. Ah, saquei. Entendi, cara. E daí tu já sai direto lá no projeto, lá no Spotify e também no YouTube. No YouTube. Fala um pouco, cara. Quando é que surgiu o Além dos Muros, assim? A ideia foi de fazer música mesmo? É, a nossa ideia lá em 2011 era fazer música, né? A gente nunca imaginou fazer todos esses projetos sociais, né? A gente queria cantar, queria expor nossas ideias ali. E aí, eu e o Diego, a gente tinha... O Diego e o Ignacio, que cantam comigo no Além dos Muros, a gente tinha carreira solo. A gente começou no funk e a gente... Não, funk não dá pra nós, cara. Vamos pro rap que a gente consegue falar melhor. Aí, a gente se juntou e lançou a música Preconceito em 2011 pra 2012. E de lá pra cá, a gente tem 12 anos, 10 anos de parceria. E diversas músicas lançadas no Spotify, né? Vídeos no YouTube. E o mais incrível é que tudo é a gente que produz. A gente acompanha ele no Instagram, veja que tem um estudiozinho. Isso aí, a gente tem uma produtora ali, a gente formou. Então, justamente pra isso, pra pegar esses artistas do movimento hip-hop... E dar oportunidade. E dar oportunidade. Porque eu, agora, sentado aqui, eu tava vendo... Eu li uma frase que é... Não é porque tu aprendeu apanhando que tu vai ensinar batendo. Isso, isso. Então, cara, todas as portas fechadas que a gente teve como artista, né? Nesses... Você faz questão de tentar abrir elas pra... Os primeiros sete anos foi só a porta na cara. Bah, não, ninguém gosta de rap, não é isso. E a gente criou o nosso público. Então, agora que a gente tem um público, tem uma visibilidade, não tem por que a gente fazer a mesma coisa que fizeram com nós, né? Então, a gente dá essa oportunidade, ensina. Muita gente chega lá e não tem, às vezes, nenhum relógio do tempo da música. Tipo, quer cantar um maché numa valsa. Não tem como, cara. Tem que... E a gente dá todo esse suporte. Dá aquele suporte ali, ó, cara. Faz assim, faz uma parada de produção. Talvez, se tu fizer assim, fique melhor. Vamos tentar como é que fica, né? Sem querer ofender, assim, vai com todo carinho, né? A gente sabe como é que é, né? Eu sou... Tá doido, tá doido. Eu já participei disso. Às vezes, o cara dá um pitáculo na música do cara, e o cara... Não gosta. Não gosta, mas vocês têm essa sensibilidade de poder ajudar mesmo, né? De produzir. Isso. E eu não posso esquecer de mandar um abraço pro Diego. O Diego não pode vir porque tá trabalhando, né? Então... Bota a câmera nele aí, ô Maurício. Maurício, ele tem um jogo... Ele joga um joguinho lá, cara, que é... Não é o Fazendinha, é um outro. E daí ele se perde ali, cara. Começa a alimentar os bichos, o negócio. E daí ele se perde nas câmeras, né, Marcelo? É. E daí, cara, quem é que é que eu tô mandando um abraço? Diego e Ignacio. Diego e Ignacio que canta com a gente dentro do Além dos Muros ali. A gente é mais que um casamento. A gente brinca porque, pô, 10 anos um do lado do outro ali se aguentando e não tem como. E também nossos produtores que estão juntos. O Anderson Oliveira, o Anderson da Rosa, o Morales MC. E o Junior Mônaco, que eles que estão fazendo toda a questão da instrumental pra gente, do beat, eles que fazem. E show, cara, como é que é a cena do rap, cara, aqui na nossa... Como eu falei, a gente criou o nosso próprio público, né, na questão da... Dentro do Além dos Muros. O cara quiser ver, cara, Além dos Muros, cara, ver vocês em ação, o DJ e o MC. Pode entrar em contato com a gente. É contratante, pô. Ah, isso aí, pô. Entra em contato com a gente. Porque a gente, tipo, a nossa base, a nossa raiz sempre foi dentro das batalhas de rap, né. A gente organizava as batalhas de rap e dentro dessas batalhas a gente fazia as nossas apresentações, mostrava as nossas músicas. Então, sempre foi assim. E também nas escolas. Agora, com o meu projeto pessoal, a gente já tá indo mais questão de casa noturna, questão de show, a gente fechou um pouco de show agora, esse final de semana, no Resenha Sport Bar, lá em Campo Bom, que a gente conseguiu ter uma visão de como a gente consegue vender isso. Quando é que vai ser o show? Agora, nessa sexta-feira, vai ser lá o pessoal do Alto Celeste, que tá fazendo, é um time de futebol, que tá organizando uma festa. Então, eles chamaram a gente. Bom, procura na rede social ali, além dos muros, ou do Wesley ou Salles. Wesley ou Salles vai ter lá tudo que a gente... Vai ter agenda, vai ter tudo. Cara, a gente tá indo no final do programa. E eu queria só te dizer que é um prazer te trazer aqui, cara. Saber que ainda existem projetos rolando, que a galera se puxa, se tem integrana, vai lá e corre atrás dos objetivos, faz a diferença na sua comunidade, no seu estado, na sua cidade. Então, eu quero que tu fale aí, cara. Quem precisa ter namorada, tem que mandar, cara. Só se fico bravo e tal. Depois o cara não manda, não tem. Não, não tem. Seu rock, então. Seu rock, seu rock. E a mãe? Dona Ana. Dona Ana. Dona Ana, a senhora é uma rainha. Eu tenho certeza que ela tá lá em casa. Rapaz, não vai lembrar de mim. Não, jamais, jamais. Com certeza ela não tem um Uber ali pra botar a plaquinha, mas ela deve falar pra amiga dela. Não, ela é o suporte que a gente precisa. É isso aí. Então, eu brinco com a mãe que eu nunca consegui escrever um verso pra mãe, porque, tipo, eu nunca... Eu acho que eu não tô preparado pra isso ainda. Não tem, cara. Tem que ser... O cara tem que ter... Quando chegar essa hora, esse momento, eu sei que vai ser especial. É tão grande que a gente sente pela mãe do cara, porque aqui que é complicado. De botar no papel, né? O verbo é falho, como diria crioulo, né? É, né? O cara queria agradecer, mano. Um abraço pra minha filha, Isabel. Pai, te ama. Seu rock, dona Ana. Vocês são minha base. Todo mundo que sempre apoiou a nossa caminhada aí, como tu falou, é artista independente. Corre. Tem que correr. Porque se não fizer, ninguém vai fazer pela gente. Então, é bom estar tendo essa notoriedade agora. Ter essa oportunidade aqui é algo sem tamanho, não tem como explicar de verdade. E sinta-se à vontade pra trazer o projeto aqui, quando evoluir o projeto, outros projetos, ou o próprio show, além dos muros aí, quando tiver um showzinho, manda um toque aí pra gente divulgar. Com satisfação. Estão em casa. Valeu, irmão? Valeu, de verdade. Faltou alguma coisa? Um abração pro Isura, hein? Mas, ah, pior. Um abraço pro Isura, a gente falou no início ali, né? E quem pegar o Uber com o seu rock e ver a plaquinha, marca a gente, porque ele gosta demais, ele adora ver assim o pessoal, porque ele acha que o pessoal não tá vendo. Ele tá vendo, pai, acredita. Que legal, olha só, seu rock. Então, já aqui o compromisso, tá? Quando ele voltar aqui pra lançar um CD, lançar um clipe, tu vai vir junto aqui, tu vai sentar no sofá branco aqui. Abre a câmera aqui, ô Maurício. Vai sentar junto com o teu filho aqui, pra nós trocarmos uma ideia junto. Feito? Falou? Valeu, mano. Valeu, satisfação. Um abração, a gente volta sábado que vem com o programa Sem Noção. Então, continua aqui na nossa programação. Um beijo. Fui. 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 Legenda por Sônia Ruberti